Olá pessoal, Alberto falando aqui, você está vendo aí o nosso noticiário do concursosnobrasil.com.br onde está a notícia da prorrogação, aliás, da alteração de alguns eventos do concurso de Salvador, gente. Como você viu aqui no canal também, meses atrás, nós divulgamos o concurso Prefeitura de Salvador que está com quase 600 vagas. E esse concurso, gente, foi nos últimos dias retificado e mudaram-se algumas datas e também alguns dados. Mas eu quero te mostrar aqui só o básico do que foi alterado nesse concurso. Vamos nessa? O concurso tem 593 vagas, pessoal, para servidores públicos efetivos, todos ligados à saúde. Desse total aí, a maior parte das vagas são para o nível superior, são quase 500 para nível superior e mais de 110 para níveis médio e técnico, nos cargos de auxiliar de saúde bucal, técnico em enfermagem, técnico em laboratório, assistente social, biólogo, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico-angiologista, médico-cardiologista, coloproctologista do trabalho, endocrinologista, generalista, ginecologista, infectologista, neurologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, urologista, veterinário, nutricionista, odontólogo e terapeuta ocupacional, além de nutricionista, farmacêutico também e sanitarista. O concurso agora tem inscrição até dia 12 de setembro de 2024, pessoal, a data foi modificada aí, então você tem até 12 de setembro deste ano, 2024, para se inscrever pela página oficial do IDECAM, que vou te mostrar aqui já já. E pessoal, esta aqui em sua tela aí é a página do IDECAM, onde você vai se inscrever, está muito fácil se inscrever aí, você vê aí a inscrição online, o botão verde, inscrição online, que também consegue, lógico, né, olhar aí, retificações, ó, e também o edital completo. A taxa é de 100 ou 125 e o concurso continua com prova mantida para dia 17 de novembro de 2024, com 60 questões para níveis médio e técnico e 70 questões para nível superior. Nas áreas de português, raciocínio lógico, legislação do SUS, atualidades de legislação, noções de informática e conhecimentos específicos, no caso é nível superior, e nível médio técnico, português, raciocínio lógico, legislação do SUS específica e conhecimentos específicos no cargo. Gente, para este vídeo a notícia é esta, lembrando que temos apostilas para o concurso de Salvador, para vários cargos, você pode se ligar aí, e também temos dicas para algum desses conteúdos aí, em especial português e alguns também da saúde, aqui no nosso canal, basta buscar e acessar o vídeo dentro do nosso canal. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau.